Vamos mostrar lá em cima, vai, segura, isso, vai mais, vamos, boa, lá em cima, sobe, curva lá embaixo, vai, lento, lento, lento e trava, sobe lento, controlado, fora, trava a descida, vai, trava essa volta aí, vamos, segura, fora, três movimentos, Lilian, trava, vamos, forte, forte, lá embaixo, e bora, policião, volta a fita e mostra pra galera o que rolou aqui nesse trem. Como é que você tá, com satisfação, meu velho, e essa chuva aí? Tá feio, né? Tá feio, Renatão, como é que tá? Tá feio, Renatão. Obrigado, gente. Tá feio, Renatão. Tudo bem? Vamo de viagem hoje, não acentuamos na Canseira. Lá na Serra Gaúcha viemos aí. Vocês vão assistir o evento? Vamos lá. Obrigado, muito bom. Não vai dar certo. Olá! Coloca de novo, Cris. Pegou, Maurício? Pegou? Salve, galera da Integral TV, eu, Renato Cariani, tenho a alegria de apresentar pra vocês um novo integrante do time aqui da Integral TV e da Integral Expert, nosso querido Fabrício Pacholocchi, atleta e educador físico, especializado em treinamento esportivo. O Pacho, na minha opinião, é um dos maiores treinadores do Brasil. Quando eu falo treinador, gente, é de treino mesmo. Academia. O Pacho prepara alguns atletas que vocês conhecem. Entre eles, Marcelo Cruz, William Martins. E o Pacho tem uma característica que eu adoro no seu trabalho. O Pacho tem muita didática, muita paciência pra explicar. E a Integral TV vem trazer de presente pra vocês o Pacholocchi. A partir de agora, vocês encontrarão muitos conteúdos de treino. Treino mesmo com esse monstro. Pacho, satisfação enorme ter você aqui no time, irmão. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. E tenho certeza que você vai agregar muito conteúdo pra galera da Integral TV. Obrigado, Renato. É uma honra estar nesse canal. Estou muito feliz de fazer parte desse grupo. Espero contribuir bastante, trazer muita informação, motivação, informação pro pessoal que acompanha aí o canal. Pacho, hoje nós temos diversas técnicas de treino. Muita gente dissipando treinos old school. Novas estratégias de treinos. Novas técnicas de treinos. Nós vamos esmiuçar tudo isso aqui agora na Integral TV? Vamos mostrar tudo. Pra começar, pessoal, nós temos um atleta fera que o Pacho treina. E que vai fazer parte, hoje, desse vídeo pra vocês. Meu querido amigo rinoceronte branco, William Martins. E aí, William? Fez uma bicicletinha ali já pra dar uma esquentada? Já deu uma aquecida? Só descer a rampa aqui e já foi um cardio, né? Como é que tá o off-season? Tá em transição ainda, né? Ainda não abriu o off. Então o off-set deu uma segurada na comida ainda. Tava muito tempo em contas, ele achou que se largasse muita comida agora. Meu peso ia estourar muito rápido e ia prejudicar muito a linha abdominal. Que é o que a gente tá procurando melhorar desde então, né? E por enquanto tá funcionando muito bem. Mesmo assim meu peso tem subido. Tô estabilizado com 140 kg. E vou mandar um treino hoje de que, Pacho? Dorsal, né? Dorsal. Costas. Treino de costas. Eu acho que o treino de costas é um dos treinos mais difíceis pra serem executados. Primeiro, Pacho, porque necessita muita técnica. Segundo, porque existem puxadas, remadas. Exercícios que ativam, às vezes, muito mais o bíceps do que as costas. Se você não tem muita consciência corporal, muita técnica, você acaba treinando pouco costas, que é um músculo difícil pra desenvolver, né? Exato. É comum o cara sair da academia com o pump no braço, né? Aquele pump no bíceps, o antebraço travado e o dorsal tá frio, não foi bem ativado. Então, assim, particularmente é meu treino preferido tecnicamente, porque é onde eu consigo passar mais informação pras pessoas. Eu gosto quando vem alguém fazer um treino de dorsal, porque eu consigo colocar muita coisa, muita novidade, muito detalhe. E é o que você falou, a gente precisa das puxadas, das remadas, os crucifixos, então são muitas coisas pra gente conseguir trabalhar com tudo isso. É um músculo muito grande, então é um treino tão intenso quanto o pé. Pessoal, treino de dorsais pra você, com o meu querido amigo William Martins e o nosso novo integrante do time, Fabrício Pacholock. Já sei o que me espera, hein? Tô ferrado. O que você vai fazer? Não, a gente vai passar aqui mais de uma vez. Espera que eu vou te liberar, Maurinho, espera. De novo, ó. Vamos começar aqui na remada curvada. Eu falo pro William que a remada curvada é a melhor amiga dele. Então, é o meu exercício preferido de dorsal. Eu acho que principalmente pra um atleta pesado como ele, a gente vai conseguir detalhamento e densidade no dorsal dele, que é o que ele precisa. Então, a gente tá começando aqui com uma carga leve, 20 de cada lado. Vou aproveitar pra dar uma olhada nesse movimento. Então, vejam só. Ele tá numa inclinação e a barra passa um pouco do joelho, mas não é muito. Então, a gente fica num ponto. Olha, pode guardar, guarda, guarda, guarda. Vamos só mostrar a angulação aqui pra galera. Posiciona lá. Ele tá num ângulo que a gente tá trabalhando todos os paravertebrais dele, mas não tá tão inclinado a ponto de desigir demais. Então, a gente fica no meio termo. Eu gosto dessa angulação aqui que a mão passa do joelho e já retorna. A hora que ele desce, ele só abre o dorsalto. Ele faz a abdução das escápulas. E ele vem fechando, fazendo a adução das escápulas. Isso aqui, pra remada, é o principal detalhe que vocês tem que prestar atenção, galera. Essa adução, essa fechada nas escápulas. Esqueçam puxar a barra até o corpo. Assim, a gente começa a ativar muito bíceps. Então, a gente tem que começar a pensar em aguir as escápulas, fechar as escápulas. A hora que o William fizer esse movimento, ele vai tentar trazer essa barra bem próxima à coxa. Dessa forma, a gente vai ativando aqui mais os romboides e o trapézio inferior. Se a gente traz essa barra um pouco mais acima, a gente começa a trabalhar mais o trapézio superior. Isso aqui a gente vai ter num outro dia. Então, o William é o que eu vou fazer de arraio antes dele. Quando a gente pegou, foi analisar o shake pra começar o trabalho com ele, a gente viu que tinha muito posterior de ombro e muito trapézio. E o restante da bicicletura não estava sendo bem acionado. Então, a gente foi falando alguns detalhes assim. Em poucos meses, fez uma diferença absurda no shake. É bem difícil corrigir porque ele tem uns vícios, né? Muitos anos fazendo assim. Mas até então, nunca ninguém tinha falado. Ah, faz depressão da escápula. Vem se deixar ela erguida, né? E deu muita diferença. Isso em pouco tempo, né? Tá bem aqui cedo. Vamos pôr mais uns 10 cada lado. Um, dois. Segura a volta. Forte. Um, dois. Boa, músculo. Vamos. Vem e segura. Tem três movimentos, vem aqui. Trata. Fora. Mais duas, mais duas. Vamos. E a última. Ó, a remada curvada é um exercício que não tem como eu ajudar o William. Então, quem vai ter um treinador, um parceiro de treino, né? O parceiro vai estar aqui nessa hora só cuidando da distribuição, cuidando da lombar, puxa o ombro, mais um, mais dois. Se eu coloco a mão aqui pra ajudar ele, eu acabo atrapalhando o exercício. Presente do Hugo. Tamo junto. Obrigado, hein? Ele vai me protegendo a lombar. Trás e a pé. Segura. Segura um pouquinho mais. Segura. Isso. Bora. Segura. Puxa, esmaga mais. Cabe dois. Vamos. Mais uma. Soltou. Fica aí. Cinco. Quatro. Três. Dois. Bora. Resto pausa. Vamos. Puxa e segura. Esse você vem. Tem três, William. Dois. Dois. Soltou. Fica aí. Foi. Muscula. Vamos lá. Esmaga. Três pra acabar. Uma. Dois. E a última. A última. Aí. Então, a última série. Procuramos falha total na musculatura. Uma dica legal pra quem treina sozinho. O que que a gente usou? Um rest pause. Foi essa pequena pausa de cinco segundos. E depois eu fiz uma redução da carga. Fizemos um drop set. Então, se você treina sozinho. Você não vai ter ajuda do parceiro. Aqui a gente já não teria. Mas num outro exercício. Então, você pode fazer o drop set. Um rest pause. E você consegue arrancar aí algumas repetições a mais. E levar o seu músculo, né? A uma intensidade ainda maior. Primeiro exercício. Tô morto. Primeiro exercício, ele já tá morto assim, Pacho. Assim que eu gosto. E aí, como é que tá lá, Maurício? Tá bravo? Primeiro exercício, ele já tá morto. Quem me ouve? Ele é treino de monstro. Monstro. Na entrada do vídeo, você coloca a fotinha do Renato lá. R$1.830. Remada baixa. No triângulo. A gente fez uma remada aberta e agora uma remada fechada. Eu acho interessante no treino de costas pelo menos quatro exercícios, que sejam duas remadas, uma aberta e uma fechada, uma puxada aberta, uma aberta e uma fechada. Aí a gente pode complementar uma pessoa mais avançada, colocar um posterior de ombro, colocar algo mais específico para a lombar e todos os paravertebrais. Então, assim como o William fez aquela remada, cuidando daqueles detalhes de puxar o triângulo, a barra próxima à coxa, aqui também, olha só, o ombro fica em depressão, ele tenta puxar esse triângulo próximo à coxa, para usar o mínimo possível de trapézio superior, e dando a ênfase aqui nos lados de todos, puxa e esmaga, esmaga, é isso aí. Isso ainda, vou aumentar um pouquinho, me fez umas dez e sem dificuldade, nas duas últimas sofreu um pouquinho, vou aumentar, vai ter aquela ajudinha agora, vou buscar a falha, hein? Tudo até a falha, tudo. Nada de tudo o máximo, pelo menos uma sériezinha até a falha, pelo menos uma. Um monstro desse, né? Tá na frente, usa a lombar agora, puxa. Duas dessas. Faz um, solta. Vai lá, lombar. Bem estabilizado agora, vai. Vai. Isso. Agora curte rápido, vai. Curte rápido, vai. Bora. Vamos, puxa. Mais, forte. Bora. Vai. Quatro. Três. Duas. E... Aí. Desce. Olha só, aí. Mais um detalhezinho. Drop com séries parciais. Mais uma dica aí pra vocês. Mais um bar, como que tá. Fora se eu falar que tá boa, ele vai botar pra fazer terra, né? Não, tá fudida. Não, a terra vai ser só no final. Um detalhe bem importante. Agora o Fakariane tá treinando junto. Tá lá, ó. Arregou. Tá treinando sozinho. Pacho, pra esse exercício não tinha nenhum number de homem pra fazer? Não teve que pegar de wellness? Faça isso. É a prova de que como o movimento pode ser adverso a carga, hein? Então, a gente fez questão de colocar esse exercício, porque é isso que eu vejo muito como ouvindo o pessoal fazer muito errado, né? O pessoal puxando muito aqui, muito bíceps. Então, eu até falei, vamos até colocar uma carga menor do que você faz, pra gente realmente mostrar esse movimento aqui, né? O Fakariane deixa o peso alongado na frente, ele puxa o ombro em depressão próximo ao quadril e jogando pra dentro. A gente consegue ativar com esse exercício, essa ponta mais baixa aqui do grande dorsal, que era uma deficiência dele. É um ponto que a gente tava trabalhando, né? O dorsal dele, a gente via saindo em cima. Então, a gente tá dando essa ênfase pra ele sair desde baixo. Esse aqui é um dos exercícios que eu gosto pra isso. Se eu uso muita carga, realmente, eu não consigo ativar ali. Você é muito forte no braço. Não consigo ativar ali, eu puxo aqui. Como você tem muito braço, inconscientemente, você vai começar a puxar pelo braço, em vez de remar. Mostra aí pra galera, faz aí. Vai usar um pezinho de ar nisso? Rapaz, se o rinoceronte branco tá usando esse peso, quem sou eu pra usar um peso maior? Não é verdade, Maurício? Ó, pega. Esse ponto, Fakariane. Boa, escura. Faz a depressão e joga pra dentro, ó. Joga pra dentro, segura. Aqui no quadril, que eu tô vendo. Segura. Bem no quadril. Esmaga. Tenta jogar um pouquinho pra dentro no final. Percebe que o bíceps movimenta muito pouco, né? Segura, olha só. Boca ação do bíceps. Esmaga. Joga aqui na minha mão. Segura. Não faz muitas não, senão vai ficar feio pra mim. Falha, falha, falha. Aí, ó, morreu. Agora tem que fazer o outro lado, né, Fax? Quase pra ficar igual. Vou dar um feedback sobre esse exercício. A medida que você vai executando o movimento, eu consigo sentir a ativação da ponta. Dói, uma dor aguda nessa ponta. Parece que eu recebi um beriscão ali. Parece que eu recebi um beriscão na ponta do dorsal. Ou seja, dificilmente você vai conseguir executar tão bem feito esse movimento na ponta com outro exercício. E com o passar dos treinos, você vai melhorando. A cada execução, você vai vendo o ponto onde você mais pega. E aí você vai descendo menos, esmagando mais e vai acertando. Por isso que eu permiti ele fazer com esse peso de menina. Agora tu entendeu, né? Não dá pra ser mais que isso, não. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Segura Vai Três lá em cima Três Duas Mais um Então olha só A gente trabalhou Remada mais aberta Remada mais fechada Um específico ali Um serrote específico Pra um ponto Que o William precisa Posterior de ombro agora A gente tem a opção de trabalhar Posterior de ombro com costas Ou com ombro Eu prefiro trabalhar com costas Porque a gente já ativou bastante O posterior ali nas remadas E agora eu acho que Um estímulo a mais É que a gente termine de matar Uma dica interessante seria Se você tem uma deficiência Posterior de ombro Você pode colocar nos dois treinos No dia de costas E no dia de ombro Contanto que você deixa Esse treino de ombro Um pouco distante Do treino de costas Então olha só É um músculo pequeno A gente não vai conseguir Levar muita carga com ele Então a gente joga O braço dele nessa direção Onde a gente fica na linha Alinhado com o posterior de ombro E vai conseguir isolar melhor ele Pega o peso e ele vai O que a gente vê muito O pessoal quando faz aqui Joga pro trapézio Joga pra trapézio Joga pra do tocho Ele consegue jogar uma carga maior Se a gente estiver isolando bem Posterior de ombro Não vai sair muita carga Achei legal Aí já volta Então eu faço ele subir No máximo de contração E não deixo descer demais Se ele descer demais Que isso Ele já vai descansar Então a gente fica aqui No ponto de maior contração Volta aí Subiu Subiu Três Duas Vamos E Bora Três na técnica Puxou E esmaga Segura Desce a pressão E esmaga Mais uma Depressão E esmaga Quatro direto A gente vai Quatro Direto Só arranca Três Dois E Aqui eu tinha falado Que a gente ia fazer Uma puxada aberta Mas teve um problema Porque as barras Ficaram pequenas Com ele Então O William no treino dele Ou tem que ser Uma barra especial É uma barra Que tem uma adaptação Na pegada Onde ele fica Já numa posição Mais anatômica Que consegue Encaixar melhor O cotovelo Porque na puxada aberta A gente vai tentar Sempre isso aqui Deixar o cotovelo Nessa direção Para ele estar Isolando melhor O dorsal A barra aqui O William não consegue Ela fica curta Eu giro o cotovelo Para trás Então daí a gente Colocou essa barra Que fez uma supinada O bom era Aquelas Barra mag Que o Cariani Elas tem umas três variações Para ele consegue Ficar uma pegada Melhor para ele Vamos mostrar o movimento No nosso treino A gente está fazendo Unilateral A gente adaptou Porque na academia Também não tem barra Assim Daí ele faz Com a manopla E faz o movimento Unilateral Porque ele não está Cabendo nos aparelhos Um pouco também Por causa da mobilidade A pessoa tem a limitação Mas o volume Ele enrola Ele fica falando As coisas É só para ganhar Um tempinho Claro que não Jamais ele me sabotar Detalhe Eu quero que vocês Prestem atenção Nesse exercício Vamos lá A gente já poderia Então ele vai ficar Um pouco inclinado Ele vai começar Os ombros lá em cima Ele vai começar Só com uma depressão E o escápula É só os ombros E depois a puxada Deixa subir bem Só a depressão E puxa Isso Segura um pouquinho Mais embaixo Willian Depressão e esmaga Esmaga Isso Depressão E esmaga Boa Depressão E esmaga Começou a ficar difícil Vai entrar a ajuda Aperta Vamos três Willian Depressão Aperta Depressão Aperta Mais uma na técnica E puxa quatro Direto agora Vai quatro E segura a volta Três Dois E mais um Esse treino do Willian Hoje Ele não teria essa puxada O treino do Willian Como o dorsal Era um ponto fraco dele A gente está fazendo Uma divisão Que funciona assim Pela parte da manhã Ele vai para a academia E faz só as puxadas Faz pull down Puxada supinada Puxada aberta Puxada unilateral Faz aquele serrote Pensando nessa porção mais baixa Aí ele vai para casa Vai fazer duas Três refeições Vai dar as aulas dele E retorna para a academia Mais no final do dia E faz as remadas É isso aí Eu achei muito bom Essa forma Que a gente está trabalhando Porque antes O treino ficava muito volumoso E a metade do final Um dos dois Ficava por hoje de casa Começava a passo puxada A remada E vice-versa E assim conseguir treinar os dois Com alta intensidade Então está sendo muito proveitoso Aí a ideia A ideia hoje Era mostrar um treino Para que vocês possam aproveitar Para que vocês possam usar Essas informações Então não é todo mundo Que vai poder fazer Essa divisão do William Então a gente colocou a puxada O que daria para a gente usar Numa divisão normal De quem vai fazer o dorsal Num dia só Num dia vocês podem dar ênfase Nas remadas Então faz Igual o William fez Começando pelas remadas E no outro dia Você pode chegar Fazer um pull down Fazer puxada aberta Puxada supinada Que acho que é algo específico Para a paravertebrais E daí vai A cada semana Inverteando isso Última As dificuldades de respiração do Pacho 150 quilos O Pacho pesava Eu não cheguei a ver o Pacho Pessoalmente Eu vi Era difícil de viver Eu vi O Pacho falava com você Por exemplo Eu fui cumprimentar ele A vida era difícil Naquela fase 150 quilos O meu chassi Não tinha sido projetado Por tudo isso Falava que Era um chassi De Fiat Uno Que expor uma range Ali em cima Daí não deu certo Mas sabe o que é engraçado Tipo Hoje eu tenho 140 Mas é tranquilo Mas você Cheguei 140 Mas a primeira vez Que eu cheguei Eu quase morria Também Não conseguia nem amarrar O cadarço Nada Subia um vão de escada E tinha que parar Agora é mais tranquilo Acho que o corpo Vai se adaptando ao meu peso A primeira vez que eu cheguei A 130 Eu quase morri Era uma sensação Aí como eu já tive 150 Hoje 130 Eu faço jiu-jitsu Eu tô com a cortezinha Crossfit Não Crossfit não Eu consigo amarrar o tênis Você vai cortar a unha do pé Mas eu consigo amarrar o tênis Tênis você consegue amarrar O tênis tá na vontade Deixa eu ver Faz assim Pacho Você é destro ou canhoto? Então pega a sua mão direita E mede o seu punho esquerdo Vira aqui Faz assim Dedão médio Abre assim Encontra o outro Pode apertar aqui Mais pra trás Dedo do meio Isso Aperta Dedo do meio Dedo do meio Mesomorfo Aperta Aperta Estica mais Encosta um dedo no outro Encostou Mesomorfo Teste pra você ver Não, não, não Você tem esse que é Mesomorfo Mesomorfo também Mesomorfo Mesomorfo Segundo o doutor William Sheldon Que quem criou os três biotipos Ectomorfo, mesomorfo e endomorfo Ele disse que uma das formas pra você diagnosticar É Se você encontra os dois dedos O medial com o dedão Você é o mesomorfo Se você ultrapassa O Maurício consegue ultrapassar Ele consegue pegar esse dedo e ultrapassar um pouco o outro dedo Ectomorfo Se você não consegue encostar Se você não consegue encostar Endomorfo Nessa época aqui ultrapassar Meu Deus do céu Que isso, gente Parece um salsicha Nessa época que dava quase a volta Não sou eu É você, Paço Quando eu comecei a treinar Tinha 59 quilos 59 quilos? Eu jogava Eu jogava Futebol E o jogador de goleiro falou Cara, você não faz Se o seu tiro de meta chegar no meio do campo Vamos fazer uma musculação E aí eu trouxe Errou o gosto O jogador de goleiro Eu chegava no meio de campo O chute 59 quilos Para 150 quilos Triplicou Triplicou o peso E aí Mais uma Essa foi muito fácil Leve, né É só pra ver o movimento Vem aqui, William Vou mostrar pra galera Isso aqui Vou descansar O terra O meio terra Stiff Terra sumou São exercícios muito parecidos E com diferentes ajustes Pequenos ajustes A gente consegue dar ênfase Mais num ponto Ou mais no outro Como a ênfase hoje Agora nesse momento São paravertebrais A gente coloca o step Faz o meio terra Não chegando até embaixo Onde ele teria uma ação maior das coxas Então ficando num ponto Que ele trabalha melhor Paravertebrais E sai imediatamente Para um exercício Bem isolado De paravertebral Mais 20 de cada lado Porque tava muito fácil Baixa o quadril e tira Olha só tem uma flexão Do joelho Isso vai diferenciar do Stiff Não desce por baixo Diferencia do terra normal Sobe Ele vai subir Não Sobe, William Não precisa fazer aquela hiper extensão Então ele fica no ponto de contração Só duas E já volta Sem relatar E volta para a última E já retorna Vamos lá Banquinho Agora vai ficar legal Olha só Então eu coloquei o banco O William é um pouco mais alto Do que o quadril Para obrigar ele a fazer Essa curvatura Faz a curvatura E estenda Curva e estenda Lá em cima Tem três Bem alto Vamos Ó Duas Mais um Lá em cima Lá em cima Aí Então qual que é a ideia aqui Isso aqui a gente pode trabalhar Tanto para lombar Quanto para glúteos Para costura de coxa Então para lombar A gente traz o banco Um pouquinho mais alto Fica para cima do quadril Para obrigar ele a fazer A flexão de coluna E a extensão de coluna Aquele vídeo tradicional Para baixo do quadril Com o tronco bem reto A gente está trabalhando A lombar em isometria Mas quem está fazendo A contração dinâmica É posterior e glúteos Então também Mais um exercício Que a gente faz Uma pequena variação E consegue dar mais ênfase Num ponto Ou em outro Última série monstro Vamos lá Bora Vocês estão vendo É bonzinho É fofinho Mas é muro ilusão Falar doce Devagar Só Mói o caro Vamos lá Senta Arranta a porta Fora Controle na descida E fora Isso Vamos lá Bora Faz Isso aí Bora Vamos aí Firme Arranca forte Vamos Bora Vamos fazer três Vamos fazer três Bora Vamos Vamos lá Só duas Só duas Forte Forte Último Cuida da lombar Baixou E arranca a última Vai Boa Vamos Pacho arranca o couro Já treinei com o Pacho Várias vezes Quando você acha que não dá mais Ele te arranca mais cinco Lá em cima Vamos lá Lá em cima Bora Três pra acabar Vai Sobe Mais uma só Vai Tudo que é Com o peso do corpo Pra As crianças Acima de 120 É bem difícil Tem música de videogame Que toca seu celular Que isso E aí não mostra esse vídeo Entrou nos meus vídeos É esse vídeo Hein Rapaz Eu sou eu E a ex-vígio Não pode mostrar não Entendeu Sou eu na Tailândia Você na ex-vígio É lá Que a gente produziu Aí tem uma parte ali Que eu tô passeando E assustando os tailandeses Seu bebê tá com quantos anos? Anos Quase dois meses Dois meses? Quase dois meses 132kg faz filho Tá velho Você não assustou os tailandeses? Olha isso aqui Assustando os tailandeses Aqui ó Muito legal Muito legal Treino encerrado? Treino encerrado? Fechado? Will, qual o feedback desse treino? Você não treinava com o Pacho Antigamente né O Pacho veio a ser seu treinador Pra Da sua preparação Pós Arnold Classic Não foi? Começou uma ou duas semanas antes Diz semanas antes Mas foi Ali né Então vamos dizer assim No começo do ano Não, nem deu A março 20 semanas eu acho Até agora 22 semanas No total Ou seja De março pra cá Qual é o seu feedback Hoje Com o Pacho Sendo o seu treinador Lembrando Que o preparador Do William Martins É o nutricionista Cris Aceto Que é o mesmo preparador Do Rafa Brandão O Pacho é o treinador Por isso que eu falei pra vocês Nós agora da Integral TV Temos um treinador Pra falar de treino O feedback É o melhor possível E o que eu acho bem interessante Que a gente mantém o contato Ele quer ver como é que tá a minha dieta O que a gente tá fazendo na parte de comida E em cima disso ele ajusta O volume e a intensidade do treino Você não fica com um treino genérico Ah, tá comendo mais Aumenta um pouco o volume Puxa um pouco mais Tá comendo menos Então ele vai ajustando Isso que é legal A gente vê muito treino genérico Que faz mil séries Independente da dieta Isso Desgasta muito Depleta o físico demais Às vezes você não consegue treinar forte Isso mesmo E eu treinava com muito volume Fazia 10, 12 exercícios Ele baixou pra 5 Falei, porra, baixo Não vai dar bom isso dele Não, confia Confia Vamos fazer tu ganhar força Que eu nunca tive força E agora tá vindo Mandou segurar Ele é muito forte Só que eu só fazia a máquina Ele usava essa força Era muita máquina Ele usava muita máquina E ele tinha um treino muito endurance E tinha 6 treinos seguidos na semana Não tinha descanso Sete vezes por um monte de tempo Então hoje o que a gente faz? Hoje o William tem dois dias de descansamento E isso faz parte A gente sabe Dieta, treino e descanso Dá medo Mas na verdade No dia a dia o pessoal não dá importância A gente acaba esquecendo coisas que a gente sabe Que na teoria é fundamental Mas na prática não é feito Pra isso foi uma coisa que fez muita diferença Dois dias pra um descanso Na mentalidade de um praticante da musculação avançado E até de um atleta Ele estaria procrastinando Ou negligenciando Como assim? Numa semana de 7 dias Eu treinarei no máximo 4 dias? Estranho isso Mas o Pacho falou uma coisa que é muito importante E que muitas vezes nós esquecemos O pilar pro desenvolvimento muscular é Treino, alimentação e descanso Porque é no descanso que você cresce O treino é catabólico Você rompe fibras aqui Você destrói fibras O substrato energético que vem da alimentação Os hormônios que seu corpo produz São os hormônios que vão reconstruir Junto com esse substrato energético Essas fibras micro lesionadas Mas isso só acontece no descanso Se não houver o descanso Você não tem esse fenômeno Que nós chamamos de anabolismo Claro Precisa muito da experiência do treinador Vai muito dar do momento Provavelmente no pré-contest Você não vai colocar ele em 2x1 Né Pacho? Porque é outra estratégia Mas no off-season A fase de construção vai muito bem Pra falar a verdade É de muita importância o descanso No pré-contest a gente precisa Ter um gasto calorico maior E a gente sabe que a intensidade vai cair Não vai conseguir um treino tão pesado Então a gente tem que dar um volume maior Então o volume acaba compensando Essa intensidade que cai Mas agora que ele está comendo bem Está conseguindo fazer treinos fortes A gente precisa desse descanso É importante O objetivo desse vídeo pessoal É literalmente trazer conteúdo pra vocês de treino E eu gostaria que vocês deixassem um comentário aí O que vocês acharam desse treino? O que vocês acharam da contratação do nosso querido Pacho Lork? E por último Qual o próximo treino que o Pacho Lork tem que fazer aqui no canal pra vocês? Pacho, obrigado Não participei desse vídeo Não porque eu arreguei Correu, né? Não corri Não corri Não participei desse treino porque era um treino muito importante Você é um atleta em preparação E era um treino muito importante pra ser feito em dois aqui Treinador versus aluno Mas Quem gostou do vídeo Pacho? Quem gostou do vídeo deixa aquele like Deixa o seu comentário E deixa a sugestão para os próximos vídeos Fale aí quem que vocês querem ver E o que vocês querem ver treinando aí no próximo vídeo Valeu pessoal Valeu Valeu